Eita essa porra, eita essa porra Eita chamou logo do nome que a menina que ela odeia Ó, a Maria ali falou que gostou de tu, entendeu? Legal, legal Legal Você gosta, você é safada Safada, safada Ajoelha piranha Vem de boca é soma, mata, toma, mata Toma, mata Toma, mata Toma, mata Toma, mata Ajoelha piranha Vem de boca é soma, mata Toma, toma, mata Toma, mata Toma, mata Toma, mata Puta que barulha Puta, puta que barulha Toma, toma, pistolada Sarra na quadrada Toma, toma, pistolada Sarra na quadrada Porra devagar que a glock Toma, estima Devagar que a glock ta engatilhada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Estima Sabina essa mordida que tá Toma, 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 pistola